Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos à segunda parte do Book Hall dos últimos meses, que assim, ficou lotado, recheado de coisa incrível, por isso eu precisei dividir ao meio aí, publicar uma segunda parte dele. Se você ainda não viu a primeira parte, na qual eu mostro os livros que chegaram aqui de editoras, vou deixar no cardzinho para vocês conferirem, porque tem muita coisa boa lá também, assim como nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês tudo que temos aqui, ó, peraí, deixa eu mostrar pela câmera, mas aqui, ó, há uma pilhazinha, há outra pilha e temos mais coisa aqui no chão que não dá para levantar e mostrar agora para vocês, né, dar um spoilerzinho, mas eu vou mostrar todos os livros que eu comprei nos últimos meses, que dessa vez eu extrapolei, eu acho que eu nunca tinha feito isso, e também os livros que eu ganhei, tá certo? Bora lá então, que temos muita coisa aí para vermos juntos de incrível. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no Literatura e se ainda não for um inscrito regular, assim você apoia a continuidade do canal e recebe todo o conteúdo que sai, né, frequentemente por aqui, toda semana para você. Não se esqueça também de aproveitar e dar o seu joinha, assim você me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, vamos lá. Recentemente eu fui para São Paulo, né, fui aí para a casa da minha mãe, revê-la depois de mais de um ano e eu fui com ela para a capital e lá eu conheci duas editoras maravilhosas. Eu fiz vlog para isso, mostrei, levei vocês comigo nesses lugares incríveis. Se vocês ainda não viram esse vlog, vou deixar também aqui no cardzinho para vocês, tá imperdível, tá bem? E lá eu comprei, em cada uma delas que eu fui, eu comprei um livro ao menos, porque eu tô nessa pegada recentemente, né, quando eu vou em cebo eu compro pelo menos um livro, quando eu vou em livraria eu compro pelo menos um livro, quando eu posso e se eu posso eu realmente faço isso. Eu conheci a Gato Sem Rabo, olha só. Eu lá não pude, opa, não pude deixar de comprar a Eco Bag deles, que tá lindíssima e eu fiquei assim com uma raivinha, porque tipo uma ou duas semanas depois eles lançaram uma nova cor de Eco Bag, que tem muito mais a ver comigo, porque as cores são mais básicas, assim, eu adoro cores básicas, essa daqui é mais chamativa, apesar de eu gostar bastante, de eu ter achado linda, eu achei aquela lá assim maravilhosa, eu queria muito ter uma, mas tudo bem, essa daqui já tá maravilhosa. E lá eu comprei, além da Eco Bag, também esse livrinho aqui, esse caderno, livrinho, esse caderno, que é de lá mesmo, tem até o símbolo da livraria, e o que eu trouxe pra casa foi o A Pediatra, da Andréa Del Fuego, literatura nacional contemporânea que trata muito sobre a medicina, sobre a ginecologia, sobre o nascimento, sobre, né, a questão da cesárea, e é um livro assim que dizem que é de tirar o fôlego, dar um soco no estômago, e que mexe bastante com a gente, então não vejo a hora de ler, assim que eu o fizer terá resenha aqui no canal, tá bem? Agora, eu conheci a livraria Megafauna também, e lá eu comprei o Panaroma, do Finegan's Wake, que é o último, foi o livro, o último livro publicado pelo James Joyce, e aqui nós temos fragmentos traduzidos e também textos de apoio sobre o livro, então, esse livro tão medonho aí, tão temido do James Joyce, tá bem? Mais um livro aqui, do James Joyce, pra minha coleção, eu, pesquisadora de James Joyce, que sou agora, né, tenho que me abastecer deles. Eu fui em Jundiaí, que é a cidade da minha mãe, então, em um cebo lá, e eu comprei, na verdade, eu ganhei deles, aí eu falando, comprei, eu ganhei deles, que são uns queridos, né, eu ganhei esses dois livros aqui, que eu tava separando pra comprar, fui lá, eles me deram de presente, que são os dois do Nabokov, eu não pude trazer muita coisa de São Paulo, né, trouxe só um, um outro, não sei o que, e dois aqui, esse ainda é fininho, por conta da mala. Mas aqui nós temos o original de Laura, e também esse daqui, que eu já até esqueci, o Machenka, Machenka, né, primeiro, e último livros publicados de escritura, então, eu fiquei bastante curiosa, e também adorei tê-los aqui na minha estante, porque eu preciso ler mais Nabokov, vocês sabem que eu amo Lolita, então, tô precisando aí retornar à obra desse escritor. Eu comprei esses dois livrinhos aqui, quando eu fui na sessão de autógrafos de lançamento deles, do Rui Castro, As Vozes da Metrópole, uma antologia do Rio dos anos 20, então, nós temos aqui textos de Júlia Lopes de Almeida, de João do Rio, enfim, falando sobre o Rio nessa década aí, e temos aqui um autógrafo do Rui Castro, que eu conheci, então, pessoalmente, e da Heloísa Seixas, né, esposa, companheira dele, o livro dos pequenos nãos, que é um romance que eu amei, eu fiquei com vontade disso aqui, assim, fiquei com vontade de parar ali, sentar na livraria mesmo, que fui para o lançamento e começar a ler. Então, nós temos aqui também o seu autógrafo. Aqui, nós temos personagens que se espalham por mais de um século de história para construir um romance emocionante sobre os instantes que podem mudar o curso de uma vida. Comprei da editora Carambaia esses livrinhos, gente. Eu fui na casa da Maridal Chico, e lá, eu fiquei conhecendo essa edição do livro Ecos do Mundo, são textos de não-ficção do Essa de Queiroz, e aí, gente, que eu não pude deixá-lo de lado, eu precisava dessa edição na minha vida, e aí eu comprei. Eu não vejo a hora de ler, então, não-ficção do Essa. Também deles, comprei Diário, Memórias da Vida Literária, de duas figuras muito importantes do cenário literário, que foram Edmond e Jules de Goncourt, muito importantes para essa cena francesa aí, e também para o Brasil também, porque nós temos repercussões aqui no Brasil. São trechos selecionados, tá bem? Desse diário. E esse, gente? Ai, eu não vejo a hora de ler. Da Júlia Lopes de Almeida, essa edição lindíssima, né, assim, à altura do livro, A Família Medeiros, tá? Tá linda demais. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar melhor por dentro. Aqui o marcador, folhas amareladas, como a gente ama, e capa dura com um verniz localizado, assim, que deixa a capa com uma textura bem interessante. Ainda nos livros que eu comprei mais James Joyce para a minha vida, Exilados é a peça, né, dele, que ele é a única que ele escreveu, e que eu já li, e eu amei. Eu não pensei que eu fosse gostar, assim, dessa peça. Porque eu não sou muito de peças, tá? E eu não sei porque na minha cabeça estava que eu não ia gostar muito da peça do James Joyce, mas eu amei, gente. Temos aqui, então, Exilados, em mais uma edição da Editora Iluminuras. Fui na livraria aqui do bairro e encontrei isso daqui ainda no plástico, e que eu estava querendo há muito tempo já. Eu até tinha comentado em novembro com a Mari Dau-Chico, que tem esse livro, eu vi na estante dela, que é do Auerba, a novela no início do Renascimento, Itália e França. Nessa edição da finada Cossack Naif. Gente, eu paguei 39 reais nesse livro, que hoje está custando, sim, 100 ou mais até, porque é uma edição esgotadíssima, e que faz parzinho com uma outra, que é a introdução aos estudos literários também do escritor. Tem a capa rosa e tudo, são com essa sobrecapa aqui, bem peculiar e toda única do livro. É um livro dos estudos literários, enfim, um clássico. É a Auerba, eu estava querendo já há muito tempo, fiquei muito feliz com esse achadinho no meio da livraria dos livros de lá. Eu comprei, isso daqui foi pela internet mesmo, da George Eliot, O Véu Erguido, porque eu estou para começar a middle-mart, a leitura desse grande clássico, inclusive clássico, muito elogiado por Virginia Woolf, e eu queria ler essa novela aqui da George Eliot antes, vai ser lido com certeza. Ai, eu estava muito ansiosa por esse lançamento, eu acho que eu nunca fiquei tão ansiosa por um lançamento, depois dos livros da Virginia Woolf, como eu fiquei por esse, que é Entregas Expresses da Kiki, Eiko Kadono e Daniel Kondo, tradução do japonês, edição aqui da editora Estação Liberdade, e para quem, né, talvez esteja aí já assimilando as coisas, nós já temos uma adaptação para esse livro, uma animação lindíssima, que eu amo de paixão, por isso que eu fiquei tão ansiosa por esse lançamento, do estúdio Ghibli, e é assim, esse livro é lindo, gente, sério, ele é todo ilustrado, todinho ilustrado, tá, é uma coisa muito, muito linda mesmo, e é literatura infantil juvenil, tá, para quem não pegou aí, mas é, é catalogado, inclusive, como isso, eu já comecei a ler, mas eu não pude continuar no momento, mas eu já estava adorando. Comprei esses dois livros aqui, também, mais ou menos, na minha área, né, essa daqui é de filosofia, que é de Derrida, a escritura e a diferença, foi indicação da minha amiga Livriza, que é a Isa Tramontina, lá no Instagram Livriza, ela super me indicou esse livro de Derrida, e eu estou, assim, criando coragem para ler, porque Derrida é sempre muito difícil de encarar, mas eu vou, e também Teoria da Literatura, Textos dos Formalistas Russos, do Todorov, e, enfim, esse livro eu já queria há bastante tempo conseguir comprá-lo, estou bem feliz com isso, não vejo a hora de começar a leitura desses textos aqui. Foi em um sebo, antes de ontem, acho que foi antes de ontem, com a minha mãe aqui no Rio, e é o Letra Viva, do lado do Real Gabinete Português de Leitura, e trouxe esses achadinhos aqui, que eu estou, assim, me voltando para a literatura argentina, então trouxe dois, três livros do Borges, esse daqui sobre o Martín Fierro, que é um dos principais clássicos da literatura argentina, infelizmente nós não temos traduzido aqui no Brasil ainda, né, temos uma adaptação, mas não ele por inteiro, mas o Borges foi leitor desse clássico, e publicou esse texto sobre o clássico. O Aleph, livro de contos, muito famoso dele, que eu ainda não tinha, li alguns contos daqui, na época da faculdade, mas eu não tinha ainda uma edição para ler de cabo a rabo, e Ensaio Autobiográfico, tá, que foi um texto dele próprio também, um dos mais extensos dele, e sobre ele mesmo, e aí eu fiquei bastante curiosa. Também lá eu encontrei esse livro, A Colombo, na vida do Rio, que fala justamente, na verdade tem muito aqui da cena intelectual, literária do Rio de Janeiro, na época, acho que na época de 20, enfim, desde a inauguração da Colombo, então eu fiquei bastante interessada, porque eu quero muito saber mais sobre essa cena central aqui do Rio de Janeiro, eu gosto muito desse tipo de livro, e tá aqui esse livro, todo lindinho aqui, especial mesmo. E aí, né, pesquisadora, Joyce Ana, eu encontrei essa edição, que é a primeira impressão da tradução da Bernardina da Silveira Pinheiro, que foi a segunda tradutora de Ulisses aqui no Brasil, então nós temos a edição de Ulisses por ela, com essa sobrecapa aqui, tipo em papel manteiga, sabe, transparente, e esse livro tava muito difícil de encontrar, a gente já não encontra mais pra comprar, né, um novo, e eu fiquei muito feliz de encontrar, paguei tipo 32 reais com descontinho, e também Irlanda Sangrenta, né, pra saber um pouquinho da história, um pouquinho com, na verdade com mais pormenores, né, a história da Irlanda, já que agora eu estudo Joyce. Enfim, esses foram os livros do Sebo, e agora eu vou mostrar esses livros que eu apoiei no Catarse, tá bem? Esse daqui foi da editora Pinar, O Aniversário de Juan Ángel, Mário Benedetti, é literatura uruguaiana, não sei muito bem sobre o que trata esse livro, mas tudo que a editora Pinar publica, eu apoio. Então, chegou aqui a edição deles, olha só, que linda essa folha de guarda. Se você já leu esse livro, comenta aí pra mim, porque eu tô doida pra saber de alguém que já tenha lido esse livro, o que achou dele, tá? Ah, Literatura Infanto Juvenil, vocês sabem que é o meu fraco, eu apoiei essa publicação da editora Kai Kai, Eu Sou Rua Mulan, e aqui, ó, Viaje pela China Antiga Através dos Olhos de uma Adorável Garotinha que sonha em ser corajosa e benevolente como sua eurina, a lendária Mulan. Recontada pela escritora chinesa Kim Wenjun, a história da guerreira que se disfarçou de homem para poupar o pai da guerra ganha um colorido especial nesse livro, ilustrado pela artista Yu Hong, com a técnica tradicional chinesa de recortar papel de cedo. É muito lindo, sério. Tá a coisa mais especial. É difícil mostrar assim, né? Enfim, tá lindo, lindo, lindo. Eu não vejo a hora de ler também esse livro. E da editora Wish, olha só, esses lançamentos aqui. A Princesinha da Frances Hodgson Burnett, que eu li, né? Finalmente, Jardim Secreto, nesse ano, e aí também tivemos essa publicação. E da George MacDonald, A Princesa e o Goblin, que eu não conhecia, mas era uma publicação, assim, conjunto, então daí eu acabei comprando também, porque, né? Esse apoio vinha em dose dupla, nessa edição linda também, nas edições lindas, assim como essa, que é A Beleza Negra, da Anna Sewell, também um clássico aí da literatura, estadunidense, se não me engano, já não lembro se é estadunidense, mas, com certeza, é um clássico da literatura infanto-juvenil, e não tá dizendo aqui de que país é, mas, na tela eu coloco pra vocês agorinha. Aí, vou mostrar agora, nessa parte do vídeo, os livros que eu ganhei, gente. Vou começar por esse daqui, Flush, da Virginia Woolf, minha querida, nessa coleção da Autêntica, que era o único livro que eu ainda não tinha, dos que estão sendo vendidos, recentemente, porque tem um aí, que é o Tempo Passa, que já saiu de linha, eu ia falar, que não tá, né, tá esgotado, então, não tem como tê-lo, é muito difícil de encontrar uma edição. Se vocês tiverem, por favor, me deem de presente, a pidona, né? Mas, eu ganhei essa edição linda da Bárbara Vieira, ela tem fitilho, e é bem diferente, assim, das outras edições dessa coleção, porque ela é bem ilustrada, inclusive, aqui dentro, tá? deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só, temos muitas ilustrações, ilustrações muito bonitas, inclusive a da capa. Ganhei da Liza Couto seu livro, gente, Liza Couto foi da mesma turma que eu, na faculdade, e é com extrema alegria que eu vejo a sua primeira publicação, assim, um livro único dela sendo publicado, e eu amei essa premissa, né? Você tem aqui vários elementos dos anos, da década de 90, dos anos 2000 também, como Comic Sans. essa fonte aqui, tão odiada por muitos, né? Mas a volta do Orkut, nós temos aqui, não a volta, mas pelo menos dos temas suscitados, temos Orkut, nós temos que ver, MSN, obviamente, o Abu, The Sims, que ainda, né, nós temos hoje em dia, mas eu achei muito interessante, porque explora essa época tão saudosa, pra mim, pelo menos, eu acho que pra muitos de vocês também, é um livro de poemas, tá? Laysa, muito obrigada por me enviar o seu livro, inclusive, autografado com um recadinho dela, é, eu tô muito feliz por sua publicação, bateria da câmera acabou, maravilha, né? Hoje eu tô falante demais, é, é, a parte 2 significa isso, né? Falante. Mas bora lá continuar, então. Outro querido que estudou comigo, ele foi meu veterano, na verdade, mas que temos aqui do Arthur, lançamento dele, aqui, é uma coletânea de contos, tá? Fantasma Voyer, do Arthur Araújo, Arthur, muito obrigada por me enviar seu livro, tá? É, obrigada também por autografá-lo, pela dedicatória, e, é uma coletânea de contos, eu tô bastante instigada aqui, né, tanto pela, pelo que você disse na dedicatória, quanto pela premissa do livro, então, muito obrigada também, pela ecobag da obra, eu achei linda demais. Se vocês ouvirem no fundo, é minha mãe conversando com o genro dela, tá? Então, véspera de Natal, gente, é isso, né? E a gente tá aqui, labutando. Eu recebi também, poesia, da Louise Ramas, só dou flores aos vivos que não tem pressa, e eu achei linda a edição, porque não apenas os poemas dela nós temos aqui, mas nós temos algumas intervenções aqui, com colagens digitais, enfim, esse livro, ele é ilustrado, tá? Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Mais poesia, da Yumi Yabe, que é uma querida, né? O Instagram dela é maravilhoso também, literário, se vocês não conhecem, precisam conhecer, vou deixar aqui no box de descrição o link pra ele. Quarto mapa, eu amei que essa ediçãozinha é a coisa mais fofa do mundo, né? O tamanhinho dela cabe na palma da mão, olha só, isso sim que é um livro de bolso, hein? E aí, aqui nós temos a poesia da Yumi. Obrigada, Yumi, eu amei receber a sua obra e parabéns por ela, eu amei que você publicou. Mais, mais poesia, Labirinto, da Mariana Brecht, que chegou aqui, isso não é um livro, é uma jornada, uma encruzilhada, uma folha, uma farça, uma profecia, uma migalha, um labirinto. Temos aqui também uma edição com um formato bem bonita, bem bonito, aqui a edição em si também toda caprichada, na fonte diferentona, ilustrações, também fonte rosa em alguns locais. A incrível da Juliana Fiorese, que é apoiadora do Literature, que tem um trabalho maravilhoso, que eu já acompanho há anos, ela é ilustradora, e uma ilustradora, gente, sério, se vocês não conhecem, também vou deixar aqui embaixo o link para tanto o Instagram quanto o site dela, tá bem? Mas ela me enviou aqui esse caderninho, que é minhas leituras, diário de leituras, além de alguns marcadores, ela vende marcadores, vocês vão amar os marcadores dela, porque são literários também, tem esse penduricalho que eu esqueci, o nome, Tessel, Tessel, Tessel. E esse diário de leitura tem essa diagramação, olha só, tá vendo? Aí aqui você tem como colocar título, autor, país, a sua nota, os personagens principais, onde a história acontece, a melhor citação, como conhecer esse livro, dias para leitura, então quantos dias você demorou para lê-lo, e anotações, resumo, e aqui eu acho que você consegue colocar sua breve resenha. Fui na casa de minha grande amiga da faculdade também, Lara, e lá seus pais maravilhosos, dois intelectuais assim, enfim, eu não tenho muito o que falar, eu admiro demais os dois, assim como eu admiro muito minha amiga Lara. E cada um deles, então, me deu o último livro publicado por eles, ou que teve um texto deles, a Quifantina, Cenas da Escravidão, um romance bastante importante, da nossa literatura, e aqui nós temos, não apenas o texto da orelha, mas também um texto próprio, aqui para discorrer sobre o livro, nessa edição muito bonita, da editora Chão, recentemente eu tenho visto alguns lançamentos, alguns livros, aí bastante interessantes, da Chão, tá bem, e então, do Sidney Chalhoub, que é um grande historiador, muitos de vocês devem até conhecer, e ele me deu, então, autografado, né, ele falou assim, mas o livro não é meu, eu só tenho texto aí, mas ele, então, autografou um presente de Badaró, direto da Lei Mundo, porque, então, é do Duarte, Badaró. E aqui eu achei interessante, que olha só, Fantina também fornece muitos elementos, para se refletir, a respeito do grande drama, da história oitocentista, no Brasil e a Livres. O romance mostra, que no centro do processo histórico, de crise, e abolição da escravidão, estavam os sofrimentos, e as lutas das mulheres escravizadas, sujeitas a violência sexual dos senhores, e mães, sempre a temer a separação forçada dos filhos. O livro de Badaró, mantém diálogo intenso, com outras obras literárias do período, que também tematizavam a escravidão. Eu achei isso muito interessante, enfim, no geral, esse livro, me saltou aos olhos, sabem? Então, espero conseguir lê-lo em breve. Muito obrigada, ao Sidney, pelo presente, e pela dedicatória, assim como, eu super agradeço a Sandra, a mãe da Lara, que me deu de presente, também aqui com dedicatória, o seu livro, Zoológicos Humanos, Gente em Exibição na Era do Imperialismo. Então, a Sandra Kotiukus, ela publicou recentemente esse livro, e aí, eu achei interessantíssimo também, eu vou ler para vocês aqui, a corta a cabo para vocês, também se interessar, tenho certeza que vocês vão se interessar bastante. A partir de meados do século XIX, a exibição de pessoas em museus, circos zoológicos, feiras, instituições científicas, tornou-se mais frequente no ocidente como forma de entretenimento e objeto de estudo. As correntes de pensamento racial da época estabeleciam hierarquias e colocavam negros, índios e outros povos colonizados no início de escalas da evolução humana. Exibidos ao vivo por meses a fio junto a elementos de sua cultura material, os diversos grupos eram apresentados como primitivos para contrastar com as nações mais ricas. Tais exposições ajudavam a dar crédito à noção de inferioridade racial e ensinavam ao público que o racismo era científico, terminando por incutir novos sentimentos de superioridade no branco e ocidental, justificando e desculpando o crescente em imperialismo. Então, cara, esse livro aqui, não é mesmo? Imagina o fôlego para escrevê-lo, sabem? Maravilhosa. Então, muito obrigada, Sandra, muito obrigada, Sidney, amei os presentes e estão aqui com todo o carinho do mundo, com a dedicatória de vocês. Ah, gente, eu estava esquecendo, antes, eu tenho mais duas outras coisinhas também para mostrar para vocês, mas, eu estava esquecendo de mostrar esses livros, quase derrubei, o box, né, quase os livros escaparam aqui por trás, mas, eu estava esquecendo de mostrar esses livros que foram os dois, na verdade, são quatro, né, na prática, vocês vão entender, que eu comprei na, não é Black Friday, é na festa do livro da USP, né, foram os únicos dois, eu comprei Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier de Mestre, que é um grande clássico, inclusive, muito lido, uma grande referência de Machado de Assis, então, nós temos aqui, ele é bem curto, eu pensei que fosse bem maior, mas não é, temos aqui, e também Duna, eu comprei o primeiro box de Duna, peraí, eu estou aqui com o livro primeiro para fora, porque eu já estou lendo, deixa eu mostrar para vocês esse box, lindão, comprei no site da editora Aleph, e vieram, além dos livros, também, dois pôsteres, aí, a luz, ó, do cenário, já minguou aqui, porque eu estou falante hoje, então, ela não dura tanto assim, né, a bateria dela já foi para o saco, mas enfim, vamos continuar aqui, como quem não quer nada, não aconteceu nadinha, não, é, esse pôster, e também, esse daqui, eu não sabia que os pôsteres viriam, mas vieram, nem esse daqui, que eu nem sequer tinha visto na internet, mas eu achei eles muito bonitos, fiquei bem feliz que eles vieram, viu, e aí, as edições, né, Duna, Lindão, Grossão, volume 1, e aqui nós temos também, Filhos de Duna, e Messias de Duna, a única coisa que eu não gosto desse box, gente, a unicasinha, é que é soft touch, né, esse material, parece emborrachado, assim, então daí, ele marca muito a mão, minha mão sempre está muito oleosa, né, assim, sou dessas, mas todos nós somos, enfim, e acaba marcando bastante a capa, eu não gosto, não vou nem retornar esse livro aqui ao box, porque eu sei que eu vou tirar já já pra ler, então esses foram os livros, né, todos que eu comprei, e que eu ganhei, mas também, eu deixei pra mostrar aqui pra vocês, duas coisas que eu recebi, dois kits, peraí, olha só, veio nessa, Eco Bag, da Eisenbar, é assim que fala? esse livro que eles publicaram, e que eu já estava de olho nele, porque eu acompanho a dona Ritinha, né, que estava um rante, maravilhosa, e aqui nós temos a participação dela, ou do Guilherme, né, Tere, aqui, e esse livro, gente, lindão, e grandão, olha só, os situais, histórias, receitas de quem aproveita a vida, em cada detalhe, com várias pessoinhas aqui, o Edi Luna, Luiz Antônio Simas, ah, o Weber vai adorar, Paola Carucela, maravilhosa também, Rodrigo Hilbert, enfim, várias pessoas aqui, incríveis, e aí eu adorei receber, adorei ser notada, inclusive, e, por fim, mas não menos importante, eu fui notada pelo Rio de Janeiro, aquelas, Trem da Leitura, essa é uma iniciativa muito interessante, da Supervia, Trens Urbanos, que é a concessionária que opera os trens no estado do Rio de Janeiro, então, eles fizeram essa campanha de dia nacional do livro, mas chegou bem atrasado, viu gente, então, não dá para repassar para vocês, porque teve data aqui, teve prazo, mas, através da iniciativa deles, de muitas parcerias, desde 2015, eles distribuem livros nas estações de regiões com menor IDH ao longo da nossa malha ferroviária, e também nos assentos dos primeiros trens que partem de cada ramal que atendem, até hoje, eles já distribuíram mais de 5 mil livros, disponibilizaram mais de 12 mil downloads gratuitos de livros digitais, e chegaram a milhares de pessoas estimulando, assim, o hábito da leitura, e eu adorei que, né, eles fizeram também essa ação, infelizmente não chegou a tempo, mas chegou aqui esse livro, ó, que é o Tarzan, o Rei da Selva, achei linda, 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 essa edição, eles também enviaram fone de ouvido, aqui um caderninho e caneta, adorei, muito obrigada aí ao pessoal que enviou, porque eu achei demais essa iniciativa, eu não conhecia, então continue fazendo isso, por favor, porque eu achei demais, sim, o trabalho de vocês. E era isso, pessoal, bastante coisa aqui acumulada, né, nesses últimos meses, mas esse final de ano é sempre muito recheado de coisa boa, e eu fico feliz de compartilhá-la com vocês, espero que tenham gostado dos vídeos, vamos ficando por aqui, um grande beijo, super especial, aos apoiadores do Literatura, e se aos madrinhos, né, que apoiam o meu trabalho e o canal, lá pelo Catarse, se você ainda não conhece o Catarse do Literatura, e se o link está aqui no box de descrição, muito obrigada aos madrinhos, então vamos ficando por aqui, beijão, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!